E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente está tudo bem, né amor? Graças a Deus, bom dia gente! Oi gente! Olha, dona Sandra, gente, está aqui hoje com a gente, né? Nossa vizinha aqui, dona Sandra Gomes, do canal Sandra Gomes, né? É, Sandra Gomes. Sandra Gomes, né? Trouxe a nossa lembrança de casamento, ó. Está ali, depois a gente mostra aí no vídeo, né amor? Isso. E gente, Sandra é nossa vizinha aqui, né? A gente já divulgou uma vez, foi Sandra? Já, já. Logo no comecinho. Uma duas vezes. Uma duas vezes. Foi. O canal dela, gente, teve uns contratempos aí, não foi Sandra? Foi. Uns vídeos que teve que ser excluído, não foi um monte de vídeo? Foi, 60 vídeos teve que ser excluído. 60 vídeos, gente, aí deu uma queda grande no canal dela, né? O canal, é. Baixou muita visualização, muita coisa, né? Porque era vídeo que ia gerando, está com muito tempo já. É, era do começo do canal. Do começo do canal, o início mesmo, né? É. A história todinha do canal. Do canal foi preciso ser apagado. Foi preciso ser apagado, né? Infelizmente, mas Sandra está continuando com o trabalho dela lá no YouTube, mostrando as plantas dela, as receitas, né? Organizando a casa, tudo direitinho. Engajando tudo. Tudo que o dono de casa faz. É. É isso mesmo. Igual a Lu, aqui, quando grava também, sozinha, né? Então, gente... O galo cantando. A gente pede, né? Que vocês vão lá no canal da Sandra, dê essa focinha para ela. Se inscrevam lá no canal, né? Fala que foi por a gente, né? É. É. Isso não é o primeiro presente de vários presentes que ela já deu. Vezes quando ela dá um presente aí, a Lu. É, verdade. É, eu gosto muito da Lu. Desde que ela veio morar aqui, que eu gostei dela, do jeito dela. Ela, assim, quase parecida comigo, né? Ela tem umas opiniões, não é? Eu também gosto muito dela. É, é uma pessoa tranquila, eu gosto sim, né? Ela é uma mulher que não sai de casa, gente. É o difícil sair, assim. Também só sai quando sai na Azuila. Eu adulto para sair, ela não quer. Mas ela gosta muito de estar de casa, né? Eu adulto. Bora sair no domingo. Não, deixa eu não ficar em casa, é minha. A gente sai na casa de vó, a mulher sai e volta. A gente também, né, Lu, dia a dia, né? A gente chega no final de semana, tá muito cansada, quer ficar um pouco sentada, né? Pronto. É do mesmo jeito, da dona Sandra, Lu, é assim, né? Aí, gente, eu peço a vocês, de coração, que vão lá, se inscrevam no canal dela, deixa aquele joinha, assista os vídeos, viu? Para fortalecer, né? Tá com ela, Sandra, a última vez que ela recebeu foi no mês de julho. Foi. Desse ano, né? Vai completar seis meses agora, já em dezembro. É, seis meses, né? Completou. É. Não, seis meses, dia 22 de dezembro, que é o dia que o YouTube paga de novo, né? Ele paga de novo, é verdade. Então, vamos lá, gente, dessa força, a gente pede de coração, né, Lu? De coração, a gente põe lá, dá aquela força aqui, aí a gente põe o trabalho mais. É, e Sandra, toda vez que quiser vir aqui, pode vir, a casa está com portas abertas, viu? Tá, sim. Grava vídeo com a gente aqui, fazer alguma coisa aí com a Lu. É isso aí. E estamos juntos, é nóis. Então, segue o vídeo aí e acompanha, gente. Daqui a pouco eu vou ter que ajeitar a cacimba lá em cima, que água está faltando aqui. O Alex já foi ajeitar a cacimba hoje, foi? Já, já foi ajeitar a cacimba. Essas águas no tempo do verão dão uns probleminhas. Apesar que a minha no passado não deu não, mas esse ano já está abaixando um pouquinho, eu vou ver o que está acontecendo lá para cima. Então, acompanha o vídeo aí, daqui a pouco a gente volta. Então, ajeitar aqui, ó. É um conjunto de cozinha, né? É. Olha só, gente, que lindo. A gente tem tudo aí. Um conjunto de cozinha aí, e Sandra disse que tem outra surpresa dentro, né? É. Isso aí a gente não vai mostrar, né? É. Mas, muito obrigado, viu? É, de verdade, Jaqueline, agradecer. Eu gostei muito. É. Daqui também, inclusive, viu? Aí eu fiz que nem a minha vó fazia. E é? É, com... Como é, Lu? Que chama? Esqueci, que eu cheguei. É o... Papel de embrulha? É, o papel de presente. É, o papel de presente. É, mostra aí. Se eu não faço, eu vou mostrar o valor, né? É isso aí, Lulu. Olha, gente, minha vó fazia assim, ó. Ela enrolava quando ela ia dar um papelzinho de presente, porque ela falava assim, Willa, ela dizia, eu, minha filha, mas não é presente? Então, você tem que ir embrulhado, né? Você tem que ir embrulhado, papé de presente. É, muita gente... Aí, eu lembrei, eu digo, pronto. Eu vou fazer o mesmo jeito da minha vó. Já tá no presentinho aí, né? É. Bom, foi obrigado, Sandra, de coração. A você, a família. Vocês merecem. Né? E se Deus quiser, estaremos lá dia 22, né? Eu chegando aqui, nós já. Se Deus quiser, falta o que hoje. Tá chegando, viu? Hoje é dia 24 até... 24 e 25. Não sei não que dia é hoje, não. Tô perdido, nós já. Tô perdido na data já também. Aí, gente, muita gente também tá perguntando, Willa, o que é que vocês querem e tudo? Algumas pessoas, a gente tá dizendo assim, se você quiser, pode dar o... Um valor. O valor, né? O valor, se puder. É, porque muita coisa de casa a gente já tem também, né? É, foi o que eu falei pra ela, né? Foi, ela falou. A pessoa falou pra ela. Diz só aí, eu vou dar um valorzinho a você, porque aí você sabe que você tá precisando. É, depois você compra alguma coisa, né? É, se não se casa, porque eu falei pra ela, se casa o dinheiro que eu dei, não der pra algo que você comprar, aí você vai inteira. É, é verdade. Vindo de coração é o que vale, viu? É, vale. A gente agradece demais. E, gente, mais uma vez, reforçando, vamos lá no canal de Sandra. Vai tá aí no primeiro comentário fixado e na descrição do canal também, viu? Sandra Gomes, viu? Mostrando tudo aí. Cada receita é boa aí que ela faz, cada doce. É, é. Pisando café no piloto. Eu nunca mais vi vídeo de Sandra pisando café. Foi, eu desanimei, porque... E a gente dizia, de novo, pisando café. Café, né? Mas de 15, 15 dias eu tô torrando. A pessoa tem que tomar café todo dia. É, todo dia. Todo dia a pessoa tomar café. É, e a gente mostra o que a pessoa faz, né? É, tem que mostrar o que tá precisando. Muita gente também diz com nós, galinha de novo, galinha de novo. Mas é o que a gente faz? Galinha, porco, horta. É, a gente tem que mostrar o dia a dia da gente. Nosso canal é sobre isso, não é de outras coisas, né? Aí eu não me animei mais pra fazer. Mas de 15, 15 dias, gente, eu tô torrando café. E sempre traz uma gradozinha que a gente bota, viu? É, uma vez eu trouxe pra lua e ela disse, Senta que café gostoso. Ah, de capôs, pronto. Toda vez que eu tomo, eu levo pra ela. Ela nunca tinha tomado, não, dele. Não, nunca tinha tomado. Foi, eu falei pra ela. Que ela não tem. Ela tinha provado, ela disse, não. Aí quando eu trouxe pra ela, ela disse, menina, que café gostoso. Toda vez que eu tomo, aí eu trago um pouco pra ela. Pronto, muito obrigado, viu, Sandra? De coração. E mais uma, gente, vão lá no canal dela, viu? Vão lá, gente. Vocês vão gostar do conteúdo dela. Isso, né, Lu? Isso aí, gente. Vão lá. Clica nos vídeos, assiste tudinho e dá o joinha. É, pra recompensar os 60 vídeos que se foram. É, é verdade. Daqui a pouco a gente volta mais. Ó, gente. Aqui já não é entrada de casa, ó. Com uma água que tá chegando, tá vendo? Com um ar chegando bem pouquinho. Se não chega muito, se não chega pouca, tá vendo? Aí isso não tá certo. Tô aqui, chada, faca. Se você vai ser mangueira aqui, liga, não. No bolso. Pra gente. E a gente vai sair, né? Vamos lá. Subir a serra. E ver o que é isso aí. Se algum canto estourou, alguma coisa. Vamos ver. Vá, gente. Água aqui embaixo, como já chegando diferente, tá vendo? Aqui nesse riacho. Puxei a mangueira todinha. Pensei que era nele aqui o defeito. Mas não. Ela tá com um pouco de ar. Não sei se tá colocada lá pra cima. Deixar ela aberta aqui embaixo. Pra ver, né? Onde voltar. Como é que fica? Vou ter que torre a tua mangueira pra colocar dali pra cá. E um estaco grande. Pó, aqui. Pra o gado não ficar pisando. E quando é um trofado, não levar a mangueira também, né? Porque aqui tá reservado esse cercado. Mas daqui quando o gado chegar aqui, o gado vai pisar todinho de novo. Ó, gente. Tamo chegando aqui já na cacimba. Aqui tá aquela pedra que coloquei aqui pra... Cobrir aqui o campo da esmenda. A esmenda que o pessoal vai tá saindo com força da cacimba, né? Tô vendo que não. Ó. Deve ter alguma coisa... Lá na boca da cacimba. No cano, né? Ó. 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 Vamos lá ver. Deixa ele estampado, né? Aqui. A tampadinha que a gente deixou. Por aqui, ó. Vazando muita água ainda. Ó o gachinho de água ali, ó. Muita água aí de cima. Vamos agora ver o que... O que é ali, né? Tô solado aqui no cantinho, na sombra. Pra não cair dentro da cacimba. Ó, gente. Tô tirando defeito. Era bucha dentro da mangueira, ó. Aqui tá a saída da cacimba. Por isso tá assim. Ó, a mangueira chega cheia, gente. Lá embaixo com toda força. E a cacimba tá cheia. Cavei tudo aqui, ó. Quase do que paguei. A cacimba tá ali. É. Agora eu fui emendar e olhar ali embaixo. Como é que chega, né? Ó, gente. Consegui ajeitar. Olha a diferença. E quando eu saí daqui, mostrei. Foi, amor. Mostrei de longe. Tava bem pouquinho. Tava rechegando quase aqui. Ainda tá saindo o ar dela, ó. Mas já voltava pra subir pra caixa, né? É. Tava oxigênio lá, ó. Isso. Olha, tá aí. Quando saiu o ar todinho dela, chegou uma pressão forte danada. Uhum. E tá cheinha lá. Tá cheia. Cheia se derramando, né, cacimba? Cacimba. Cacimba aqui. Vocês também estão pegando água pra cerca. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Como eu tava dizendo aí. A pessoa lá parou aí de gravar, mas já voltamos de novo. Mais uma vez, porque essa vocês que se inscrevam no canal, nossa amiga Andra, entregamos aqui, nossa vizinha, né? Bem pertinho, ó. Não dá 30 metros, não. Não dá 30 para 40 metros de distância aqui. Gente boa, topada. E vamos lá, né, amor? Isso aí, gente. Vamos lá dar aquela força, né? Se inscrever no canal dela. Conseguir ajudar, graças a Deus. Agora os peixinhos tem água e nós temos água com o pato. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.